Santo Antônio na minha infância. Na Imatipote, uma professora, a dona Jaci, que muita gente conheceu, e ela era super devota de Santo Antônio. Existia até uma associação lá de Santo Antônio, que toda terça-feira vestia um uniforme marrom, na lembrança do Santo Antônio, que rezava, aquele dia era, na intenção de Santo Antônio, que distribuía o pãozinho, né? E aquele pãozinho tinha um gosto diferente, né? Era o mesmo pão da padaria, mas ele tinha um gosto diferente pela devoção que a gente tinha, né? Então, eu fiquei muito feliz dele ser lembrado hoje. E, como você falou, ele fez muitos milagres na vida, mas a maior, a grande, grande nome de Santo Antônio foi pelo poder de pregar Jesus Cristo, de falar sobre Jesus Cristo. Quando ele não encontrava ninguém para ouvi-lo, ele ia para a beira do rio e os peixes, não sei se vocês já viram essa foto de Santo Antônio, ele na beira do rio, todos os peixes, escutando o que ele falava, e se envolvia, gente, né? Então, é muito, é uma coisa, e se nós lembrarmos de todos os santos que vimos aqui, um grande aspecto que todos têm em comum é a simplicidade. Ele não fazia nada para aparecer, ele fazia na simplicidade. Roubava os pães da cozinha, né? Certamente, Deus punha outros no lugar, né? Para distribuir para os pobres. E, por coincidência, hoje, ou por providência, né? Hoje, na nossa Hora Santa, eu que dirigi a Hora Santa, eu escolhi um texto, não de Santo Antônio, mas um texto dos namorados. porque agora, na semana, é dia 12, né? É o dia dos namorados. E como, que as lições que esse texto nos deu, sabe? E até essa questão do nome, né? Namorado, significa mais ou menos assim, não tenho as palavras do livro, mas o que eu entendi. Namorado é a primeira atração, é o amor que começa. Morada é casa. Então, namorado significa um amor que já sonha com a casa. E fala até do noivado de Nossa Senhora com São José. Eles namoraram, eles também tiveram sonho de se amar, e amando, construíram uma casa. e eu sugiro que todos nós, né, rezemos hoje pelos jovens. É muito mais difícil hoje do que do nosso tempo, né? As escolhas são muito mais difíceis. E não é só a questão da escolha. O mundo mudou, né? Hoje é um mundo do descartável. Esse negócio pra toda a vida é muito difícil hoje. Nós vivemos isso na vida religiosa e a gente vive na vida também dos casais. Mas, se a gente tem Deus no coração, e o que mais me chamou atenção nessa oração foi naquela palavra, né, do evangelho, que o bispo falou, né, que o maior problema, o maior desafio de nós cristãos não é com divergência, não é com nada, mas é com o relacionamento. A gente vai comungar morrendo de de querer muita gente distante à nossa frente, né? E a gente não tem essa abertura. Falta muito entre nós esse amor de verdade. Então, como o evangelho falou, se você tiver pra oferecer, fazer uma oferenda e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, mas se alguém tem, é melhor deixar a oferenda, reconciliar e fazer. Então, e é muito mais simples a gente viver em paz do que a gente viver em guerra. Muito mais simples. Simples assim, mas sério, né? O perdão, ele liberta a gente de muita coisa. E a gente é muito mais livre quando a gente tem a coragem e a autenticidade de falar eu não tenho nada de mágoa na minha vida. É muito difícil isso. Mas só depende de alguém, de uma pessoa, de nós mesmos, né? Porque mágoa destrói, mágoa machuca, e o relacionamento é muito mais fácil. Então, vamos rezar essa ave maria pra cada um de nós, pra esse namorar, né? Namorar com quem a gente de certo quer, e nesse namorar não é construir só uma casa, uma morada, não. É construir a nossa casa interior com o outro. Não é fácil, mas Deus nos dá força. Então, vamos rezar pros nossos jovens, né? Nossa, principalmente quanto mais vulneráveis são com as questões da vida, mas é impressionante o número de crianças grávidas. Eu falo criança porque 12, 13 anos, eu falava assim, 14 anos, não é normal, mas a gente já acostumou, porque era tanto menino de 14 anos, mas agora já tá 12, 13 anos, muitas, muitas pessoas grávidas sem a mínima preocupação com o futuro, sem pensar o mínimo qual que é a responsabilidade de um casal ou de uma pessoa que a maioria é uma pessoa mesmo, né? Porque muitos não assumem e é muito triste também, mas todos são filhos de Deus, tem que rezar pra gente acolher todo mundo que vem, de onde vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, Santa Maria, rogai por nós, Sagrada Família, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, São Bento, rogai por nós, e todos os nossos santos amigos e protetores, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, está na hora.